As meninas do Brasil querem brilhar no Pan de Lima. A ginástica feminina do Brasil tem tradição. Somando todas as participações em jogos pan-americanos, são 3 ouros, 4 pratas e 15 medalhas de bronze. Aqui em Lima, este time deve conquistar mais. Três dias antes da estreia nos jogos, um treino para simular tudo o que vai acontecer na competição. Momento para acertar as passadas. Ajustar as decolagens. Manter a cabeça no lugar, mesmo depois de tantos giros. Para que tudo dê certo, já no sábado, é preciso manter o equilíbrio. Controlar a ansiedade. Sempre dá um pouquinho, mas a gente consegue controlar e a gente já está se preparando para competir, né? Então é como se a gente estivesse competindo, sentindo os aparelhos pela primeira vez. Então eu acho que sempre tem aquele friozinho. Mas no final do treinamento, um fato preocupante. Jade Barbosa, a ginasta brasileira mais experiente, caiu durante a apresentação no solo. Ela precisou ser amparada pelos médicos e saiu chorando. Jade já ficou fora do PAN de Guadalajara em 2011 e das Olimpíadas de Londres em 2012 por lesão. Ontem, ela nem foi para o local de entrevistas, como é de praxe depois dos treinos. As outras brasileiras pareciam abatidas com a lesão na perna da colega. Ela ficou meio desesperada, né? Porque ela não esperava, acho que ninguém esperava isso. A equipe é a coisa mais importante que tem. A gente é muito unida. Eu acho que tudo que vem acontecendo, só vem juntando mais a gente.